Antes tem bronca, dessa vez é de uma moradora do bairro Antônio Dias aqui em Cuiabá. Vamos conferir qual é a bronca. Bom dia, Edivaldo. Eu sou a Cunhaide e eu falo do bairro Antônio Dias. A minha bronca de hoje é essa sujeira, essa lambança que a Águas Cuiabá fez. E fizeram o conserto há três meses, mas fizeram tão mal feito que está assim novamente hoje. Por favor, me ajuda aí porque está me causando muito transtorno.